Fala galera, loucos, francesa! Hoje a gente está aqui com o nosso amigo aqui da MEI, Matheus. Vai falar um pouquinho dessa france aqui. A próxima vez ele vai dar uma entrevista para contar um pouquinho das histórias. Como é que ele começou a chequear e tal, mas a gente tem que falar de francesa aqui. Quando ele vir a presa, eu vou ficar dando um pouquinho de francesa. Um pouquinho de francesa. Uma bota aí. Quem sabe, sabe o que é uma bota. Deixa eu falar um pouquinho dessa francha aí. Vamos lá. Essa francha, primeiramente, para mim, é quase um marco, né? A primeira bonza que eu faço. E ela vem sendo muito importante. A gente criou junto aqui o Marcos, que é a chefe residente daqui da Dóxio. Junto com o Mudinho, nosso mestrão, o doutor, as duas também. Então, tipo assim, foi a francha que teve mais... Como é que eu posso dizer? Um evento de vários dias. De vários chefes, exato, de várias pessoas. Até porque era um espaço que ainda não tinha precisado, né? E aí, vamos lá. Essa francha a gente fez com um camarada, o Bernardinho, que é um fotógrafo nosso, muito amigo. E fizemos no dia do evento aqui, que foi o Live Shape. Fizemos aqui, porta aberta e tal, a construção. Na realidade, fizemos aqui os Outlines, tudo certinho. E levei pra minha sala de chefe e passei umas duas semanas lá, elaborando. E aí, cara, é que lance? A bonza, ela consiste... Eu vou colocar bem, bem hard aqui, entre as quilhas. Na realidade, entre as bases, né? Entre o pé da frente e o pé de trás. Uma single pin e duas quilhas de bonzer, bem baixinhas, com ângulo de 110 graus. Essa prancha, a gente fez em cinco e dez, dezenove, dezenove cravatas por dois e cinquitados. É uma prancha... É um design antigo, né, doutor? Da década de setenta, né? Tempo dos irmãos de Campbell. Que estão aí até hoje, né, na realidade, trabalhando com as bonzer. E isso foi muito especial pra mim, ter feito essa prancha junto com a galera aqui. Porque vem da época deles. O Mudinho, por exemplo, ajudou com o Outline da Kaiká em 1980. Na época que ele trabalhava na Kaiká no Rio. E... A gente foi adaptando ela. Ela não tá totalmente clássica. A gente fez uma adaptação no clássico pro que a gente chega no mais moderno possível, né? Até porque não dá pra ser totalmente moderno essa prancha. Tempo, tipo, um estúpido. Exato, né? É um mix do antigo moderno. Um toque moderno, né? Exatamente, entendeu? E aí, cara, é isso. Ela tinha uma borda picada. Que não é uma característica da época. Da época, exatamente. A gente chama de 35. Ele gera bastante velocidade, né? A estabilidade. Exatamente. A gente tá trabalhando com maquilha de 6 polegadas. Assim como o fim. É... E aí, é isso. A gente tá em teste. Fazer teste também. Eu ainda não surfei de bonzer. Vai ser dela que eu vou estrear. Já fiz o Bernadinho que não vai ser jeito. E é isso. Tô me levando. Vai pra Vitória. Segunda-feira. E, pô, espero que seja a primeira de muitos. Porque... É um shape, assim, cara. Fantástico, né? É uma das coisas que eu tenho mais... É uma raiz, né? Isso aqui faz parte da raiz. Faz, faz. E é uma coisa que me deixou ansioso. Fora do comum, cara. É... Igual essa aí. Poucas... Poucas tiveram esse... Esse feeling de... De ansiedade, de tristeza. Ver como funciona, né? Até porque é o que você falou. Pô, quantas mil pranks que já fizeram aqui E ainda não fizeram a boa ainda, né? É, isso aí. Então é um... É um negócio que me deixa bem... Estigado, cara. Já fizemos um respaldo. Meu Deus. E nada, cara. O que é feito? 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 Pô, então eu fico assim feliz De poder participar desse projeto. Pra poder fazer parte desse projeto, tá? Quem não conhece o povo, pode procurar, né? Os Irmãos Campion, que ainda chegueiam até hoje Esse tipo de prancha, de bonde, né? Na linha Magetor. Tem também... Mais moderno e tal. É, fizeram uma colaboração com a Almeric Agora há pouco tempo. Essa foi até da onde a gente tirou a referência dessa prancha, tá? Essa pranchaia tem uma característica de gerar muita velocidade, tá? a água canaliza e projeta, ainda tem essas duas filhas com esse ângulo, na hora que o cara enterra essa água, ela ainda vai gerar mais velocidade, a água não vai correr só por aqui, ainda vai projetar mais aqui, jogando mais de tudo, colocando ela para frente. Normalmente esse tipo de prancha que a gente vê no livro, ela é um pouquinho projetada, uma prancha mais boninha, seria isso ai, então pode virar, estamos ai, quem quiser saber mais um pouquinho, é só consultar a gente ai, daqui a pouco vai ter alguns filmes, alguma coisa ai, provavelmente eles vão fazer, então é isso ai, valeu galera! Agora, todos com a prancha, estamos ai, e agora... Ai ai, porra, que braço de baralho! Um braço de baralho, um braço de baralho, um braço de baralho, um braço de baralho. Fez mais três!